Olá, você que está chegando aqui no canal mais saudável do Brasil. Eu me chamo Vanessa Baad, sou especialista nesse assunto de queima de gordura e hoje eu vou esclarecer para você se é realmente possível conseguir secar e emagrecer sem fazer exercício físico. Se você tem alguma limitação muitas vezes ou porque não quer fazer exercício físico, será que você consegue otimizar a alimentação com alimentos naturais poderosos que vão ajudar você na queima de gordura? Eu vou responder isso para você nesse vídeo, mas antes não esquece de fazer a sua inscrição, de seguir a Nutri no YouTube, clicando em inscreva-se, ativando o sininho das notificações e também no meu Instagram, no arroba Vanessa Baad Nutri. Eu te espero por lá. Dá para queimar gordura sem fazer exercício físico? A resposta é sim, até porque nem todo mundo pode fazer exercício físico em alguma fase da sua vida, talvez você esteja impossibilitada de fazer exercício físico, seja por alguma lesão, por alguma limitação de saúde ou porque você não está com condições de fazer exercício físico. De fato, o exercício é uma coisa super saudável que a gente tem que manter como um estilo de vida, só que o resultado ele vem basicamente dos 95% de estratégias alimentares. Então, se você não pode fazer exercício físico, a sua missão é focar ainda mais em uma alimentação estratégica para queima de gordura. Quando eu falo estratégica, é você saber exatamente o poder de cada alimento natural e como combiná-los de forma inteligente para compensar o não fazer exercício físico. Se você fizer dessa forma, provavelmente os resultados que você tanto espera vão vir também, mesmo sem você fazer um exercício físico. É claro, se você quer depois definir, trincar a barriguinha, obviamente o exercício físico vai ser importante, mas eu conheço milhares de pessoas que começam a cuidar da alimentação, que é responsável por 95% do seu resultado e depois é que elas otimizam com o exercício físico, coisa que você também pode fazer. Vanessa, mas qual seria aí uma estratégia que você indicaria para a gente conseguir otimizar essa queima de gordura? Bom, existem vários alimentos naturais, alguns eu trouxe aqui nessa mesa, ervas, temperos, todos esses alimentos naturais, eles têm algum poder, muitos deles têm algum poder para a queima de gordura. Essa é uma ciência nova, não é baseada em uma dieta específica, não é baseada em você retirar carboidratos, ficar contando calorias e sim você aprender a aproveitar o poder natural dos alimentos para que o seu corpo ative naturalmente a queima de gordura. Isso é muito importante porque você tem uma liberdade para poder comer até aquelas coisas que você gosta, sem fazer com que o seu corpo fique acumulando gordura como talvez ele esteja atualmente. Uma das estratégias que eu mais ensino para que você controle esse acúmulo de gordura ao longo da sua alimentação é você controlar os picos de insulina no seu sangue. A insulina é um hormônio que ele guarda gordura e quando a gente tem picos de insulina exagerados ao longo do dia, quando você faz refeições sem saber o que está comendo, como combinar os alimentos, você corre o risco de colocar aquele excesso de gordura no seu corpo, principalmente naquela região que você quer perder. Geralmente é onde você tem genética para isso, ou seja, lembra agora daquela região que você tem mais dificuldade, seja na barriga, nas costas, nos pneuzinhos, é justamente para lá que vai essa gordura localizada que a gente chama de gordura de guarda. Então a gente precisa controlar esses picos de insulina e existem várias estratégias para fazer isso. Jejum inteligente, ou você utilizar alimentos como a canela, por exemplo, que é um alimento funcional, que vai diminuir os picos de açúcar no sangue, ou utilizar fontes de proteína, proteínas baratas e acessíveis, que eu sou bem em vida real, gosto de sempre indicar coisas baratas, como a proteína do ovo, que tem substâncias que vão ativar a queima de gordura também. Naturalmente o seu corpo pode fazer isso, sair do modo de guardador de gordura para o modo de queimador de gordura, quando você sabe o poder e a função de cada alimento. Não só existe a proteína vegetal, mas também proteínas como a proteína da quinoa, o grão de bico, que são proteínas vegetais, podem fazer seu metabolismo ativar mais a queima de gordura. Só que não é só acrescentar esses alimentos a qualquer momento. Existe uma coisa muito importante, não só para o controle da insulina, mas também para fazer seu corpo funcionar mais, que é encaixar esses alimentos nas combinações corretas ao longo do dia e nos horários corretos. Isso porque o seu corpo, por trás do seu corpo, tem um teatrinho hormonal acontecendo. E existem hormônios que guardam gordura, como por exemplo, a insulina e outros hormônios que ajudam na queima de gordura, como o glucagon, o GH. E cada um desses hormônios a gente pode modular, ou seja, modificar através de uma alimentação que eu chamo de alimentação inteligente. Essa alimentação inteligente é baseada em combinações de alimentos para você aprender o que comer no café da manhã, no almoço, no jantar e até quando você acorda, por exemplo, no consumo de alguns shots. Shots são substâncias pequenas, assim como eu estou fazendo aqui, onde você pode utilizar alimentos que têm uma sinergia. Combinados de forma correta, eles vão ajudar você na queima de gordura. Você pode fazer shots com base de limão, com vinagre de maçã, com a cúrcuma, sabendo utilizar o poder desses alimentos, até de chás naturais, como o chá verde aqui, você vai estar ajudando o seu corpo a se deixar de ser um corpo guardador para ser um corpo queimador de gordura. E tudo isso eu chamo de alimentação inteligente. Foi esse nome que eu dei a uma alimentação onde você aprende a combinar os alimentos para ativar a queima de gordura. E eu ensino todo esse passo a passo do que comer no café da manhã, no almoço, no jantar, os shots, os chás, para que você consiga ter um resultado sem precisar se matar na academia ou sem precisar fazer exercício físico se você não puder ou não quiser agora, para que você consiga ter resultados naturais no seu metabolismo. Quer entender um pouquinho mais sobre essa alimentação inteligente que eu ensino lá dentro do meu programa online do CK Sem Dieta? Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo ou acessa o site www.secarsemdieta.com.br. Eu posso te garantir que milhares de pessoas já tiveram resultados com essa alimentação natural, super acessível e inteligente para ativar a queima de gordura. Eu te espero em um próximo vídeo. Não deixe de conhecer o site do CK Sem Dieta clicando no link que está aqui na descrição e até a próxima!